Esse aqui é um outro projeto que não é uma plataforma internacional como um pionheiro, como um delanteiro. A trova de Aruba, dentro do Caribe, está colocando um sistema que não é uma forma eletrônica. Em vez de ir em cartas, cada dia quando chega a Aruba, se não tiver a copia, se não tiver a copia para chegar. Esse aqui é um estilo para entregar na imigração. E viajar aqui também é um estilo de maneira que você toma lugar para o mercado de esta. Você pode caminhar online para ir para o computador. Para mim, você pode viajar e virar aqui. Naturalmente, tem vários benefícios com isso. Tem benefícios de custo, de gasto que você disse anteriormente. Tem aerolínea para pagar por aqui. Tempo que você toma para virar ele, no momento em que você está em avião, agora você está pagando. Mas também para a utilização da quantidade de renda para o processo da imigração, tem alguma vantagem que você tem. E eu quero saber que você está colocando um dia mais um prêmio para o mercado de digitalização. E, nesse caso aqui, você está colocando a Aruba como um front-runner do mercado internacional. Estou muito contento. Uma inversão quantiosa com o Oficina de Turismo para colocando um dia mais dois estados diante dos nossos competidores. Nossa papia é com a Gama e, junto com a anterior comissão que tem de IASA, um colega Dower, que está envolvido em um projeto aqui, com o qual é que ele está a ressortar. É parte de Banhamele, é parte financeira. E é visão que tem trase de agilizar o processo e pagar-se o serviço. É uma coisa mais grande e melhor para o Oficina de Turismo. Mas, naturalmente, esse é o assunto que está doendo de estar aqui. E, naturalmente, está manejando isso em uma forma diária. E acaba com essa papia. E o Sr. Fingal, eu mencionei na muralha de passar. Nós vamos usar esse sistema aqui também como uma forma de pre-screening, que é uma forma de se possível. Mas, com essa, que tem uma aprovação de Aruba, delante para mim como Aruba, por exemplo, para a situação que tem com o venezuelano na hora aqui. De outra banda, esse sistema aqui, nossa papia com a Gama de Search também, para passar, se possível, que, por exemplo, dentro do processo que tem agora que tem algum lugar que é venezuelano, pode ter que toda a gente está agora tratando da mesma forma. Que está controlada, o acidente de placas, se não tem placas para criar aqui. Que não se pede. E agora, para ir sistemamente para reconhecer, para é oficial de imigração, por exemplo, turista na venezuelana, mas que tem um ofício americano. Que já acaba de passar um pre-screening, já tem um processo atrás de lomba. Identificar, por exemplo, turista na venezuelana, que já acaba que dá mais com três anos, um hotel grande, de um high-rise hotel na Aruba. Que mesmo, para propor um tipo de trato, que está um pouco mais agilizado com o processo que tem no momento aqui. Para não perder, que na final da situação venezuelana que tem agora aqui, vai perjudicar o grupo venezuelano que estão sempre com a Aruba, que estão no mercado principal, que estão com o mais gasto na Aruba. Para sobrar, vou consumir, vou pôr na Arábia. Não sei o momento onde você tem na bolsa, não dá mais a Aruba, mas posso me dar o outro trato, como se fosse me dar mais a Aruba para rastrungar-te ou passar com o dólar.